Tá lendo, começando aí, segundo mapa, Heroic versus Monte, pistolzão já aí, também uma overpass, agora Monte de CT, eu tô torcendo para Monte, velho, me desculpem aí, esse mapa eu vou torcer pra Monte, pode ser o fim, né, pode ser o fim aí da Monte, mas eu quero três mapas. Pô, esses caras é gente boa da Monte também, velho, vou falar pra vocês, velho, conheci o, cara, rolou uma parada, velho, que eu nem tava esperando, eu não sei se vocês viram isso daí, já vou, sushi? Opa, nossa, o que que aconteceu? Tem que que, velho, tem que que, caramba, olha. Caramba, mano, sério mesmo, o rolê do Sad Boy, eu acho que ele é um dos players que mais mudou de rendimento de um time pra outro, que eu já vi, velho, sério, ele é outro jogador no Monte, velho. Ele, ele é incrível, velho, tá fazendo aí a diferença. O, esse jogador aí, né, o Denkeke, ele que gritou, né, gritou agora lá no outro jogo, gritou e acabou depois do grito não gritando mais, teve o rolê, caramba, destaque pra uma, pra uma das famas ali, eu não vi de quem foi, aquela fama nova, ele botou quatro stickers do KNG, Tigrão. Foi muito gordo, você viu? Eu já tinha percebido, mas eu não falei nada, porque eu não posso falar mais nada. Aí, aí, o Denkeke que tava gritando pra não sei o que, ele gritou contra algum time do Brasil, né, acho que foi contra a Fúria ou contra a Imperial, porque ganhou dos dois. Aí fizeram meio que uma matéria, acho que a Dust2 fez uma matéria de, com o Denkeke, dele falando que não gritava pra desrespeitar. Aí, ele meio que escreveu na matéria, tipo assim, ele respondeu, tipo, ô galera, eu não sei se vocês vão ver isso, mas eu respeito vocês, vocês podem ver minha postagem, eu pedi pro Gaulês assinar minha bandeira, tá ligado? Assim, pedindo, tipo, uma chancela, velho. Falei, caralho, será que foram atrás do cara, velho? Tá tudo bem, Denkeke, tá tudo bem, tá ligado? É, isso aí é um absurdo, é um absurdo, velho, é um absurdo, velho. Grita que é um jogo e tem que pedir desculpa, porque ganhou de brasileiro é brincadeira, né, rapaziada, na moral. Não é possível que vá um xarope e falar alguma coisa pros esses caras, velho. E os caras, ô, eles são humildes, tá ligado, velho? E foi mó legal, porque eu não conhecia muito eles, né, a Monte foi um time novo do Major, eu trombei com os caras e os caras, velho, humildasso, humildasso total, velho. Todos eles. Eles... O malandro é o queijo, velho, que do mongol tu fala é pelo Púria, velho, é o queijo, velho. É, tem isso, velho. Ah, eles... Essa é pra você, fala, hein? Tamo junto! A gente ainda vai ver o Cajun, ele usa um tecladinho, que é aquele teclado que tem o nick e a bandeira. A gente ainda vai ver ele escrito Cajun e a bandeira do Brasil, tá ligado? Ele ainda vai fazer um desse, tá ligado? Então, olha aí. Assim, ele riu, ele vai fazer isso. Então. Pra dois a um round, desaço aqui, hein, Cajun? Olha aí, olha. Ele falando ali e tal, vai regendo a galera. Inclusive, que ele falou lá e que, pô, achei muito foda, ele tá acolhendo a assinatura de um monte de gente, tal, do CS, que era pra ele mandar, né, pra ele doar pro exército da Ucrânia. Que ele falou que tinha vários soldados, várias pessoas que estavam na guerra e que eram fãs do CS, que por causa da guerra tiveram que servir ao exército. E que ele queria mostrar a solidariedade da comunidade de CS pra esses soldados, velho. Bagulho é louco, velho. Bagulho é... Quanta gente lá da Ucrânia que ama o CS e que, de repente, o bicho tá na guerra, velho. É, esse mole militar, né, da gente ama o CS inteiro aí, deve estar envolvendo muitos jovens que acompanharam o CS, velho. Nossa. Ó a P250, eu falo da P250, velho. Olha a arma mais underrated do jogo, velho. O cara amassou dois malucos de AK lá de trás, colete 2 e os carai, velho. Ele amassou dois caras na distância. Eu nunca tinha visto isso. Nessa distância, num jogo nível... Salmo em Vinha, né? Né? Nunca tinha visto. Não é bom, bro. Nossa. 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 Meu Deus. Meu Deus. Que que foi isso? Grita, Denkeke. Drie, grita. Meu Deus, velho. Cara, eles... Meu Deus, velho. Qual a chance disso acontecer? Toma, 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 toma. Ele tinha acabado de virar pra baixo. Ele tinha acabado de virar pra baixo, não tinha? Mano, foi no milésimo isso aí, pô. Na tela do Tesis, ele tava virando pra baixo, aí o cara apareceu e ele tava de costas. Caralho. Mas a tela do Bro, mais uma vez ali, pugilista ele, hein, mano? É? Estrefo e bala, estrefo e bala na perfeição, velho. Aonde que ele ia conseguir fazer aquilo com uma USP, tá ligado, Tigrão? Com uma CZ, com... É só a P250, velho, que tem esse poder. Se pá de Eagle, ele não tinha matado os caras. Não que a P250 seja melhor que Eagle, mas... É uma arma boa, pelo preço. Estamos aí, né? Gamer Legion 6, The Mongols 1. Azedando aí para os nossos amigos aí da Mongólia, velho. Azedando, velho. E aqui foi mais um eco seco, né? Que um monte desse time de herói, né? Foi sequinho, cara. Sequinho, sequinho. Mas é aquilo, né? Poder de reação à resiliência desse time de herói que aí impressiona, velho. Os caras vão ver se eles vão se abalar, velho. Olha lá. Não duvido nada. De novo é Kade, ó. Ô, Kade. Foi guloso, hein? Já estava com a X4, mas olha aí. Olha aí. O Sad Boy vem correndo. Ele está de Acá, ele precisa agilizar. Já passou metade do tempo. Isolou o pessoal lá do cimento. Consegue a kill. Mais uma. Meu amigo. Opa, não tem kit, não tem kit, não tem kit. Vai dar, vai dar, vai dar. Nossa, velho. Cara, o técnico, ele não esboçou reação nenhuma, né? Esse pessoal é muito gelado, né, velho? Olha o round. Olha como aconteceu. Olha as paradas. Aí filma. O técnico está sentado. De braço cruzado. Tipo assim, zero reação, né, velho? Tipo... Eu acho que só nós, Tigrão, que tem esse negócio de... Vamos, porra! E deu! E é nóis! E caralho! Saca, velho? Porra, mandou demais, tá ligado? Batendo nas costas do jogador. Mas, ó, por exemplo, em campo online, em treino, o coach fica dentro do server. Então ele também está escutando os sons do jogo. Nesses campeonatos em LAN, o coach também está dentro do jogo? É... Eu acho que ele tem o som de todo mundo só. Eu acho que ele só está no áudio. Eu não acho que ele escuta um som específico do jogo. Porque ele não tem o observer dele, né? Ele só está no TS. É, então. A comunicação ele escuta. Cara, de novo, né? A herói que força, força, força. Acabou de B. Vai B de novo. Se ganhar esse round, vai B. Se perder também. Vai guardar. Vai guardar. 4x2. Jogo pegado. O time da herói que acha... O espaço aí, velho. Não, não se desesperou, né? Não se desesperou. Terro. Aí agora ele levantou. Agora ele levantou. Aí ele falou, cara, eu estava de boa até agora. Mas vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Estava ali sentado, só vendo a palhaçada que vocês estavam fazendo. Eu pensei que ia parar, mas não parou. Então, porra. Olha saber aí. Tá ligado aquele papo do Boltz, que é uma meteção de louco, diga-se de passagem? Que é, tô ficando velho, 24 anos, 26 anos, sei lá o que ele falou. E eu estava refletindo sobre essa parada. Mano, a gente tem muito essa visão que às vezes o cara vai ficando mais velho e ele vai ficando pino. Mano, tem jogador que está envelhecendo como um belíssimo vinho Bueno Wines. Tá. Mano, eu acho o Boltz melhor hoje em dia do que ele era quando ele era jovem. E o Cajun é outro exemplo. Mano, o Cajun, pra quem não sabe, o Cajun já está uma cota. O Cajun já jogou pelo SK, pela organização. Verdade, verdade. Mano, o Cajun não era nem de perto tão bom quanto ele é hoje em dia, mano. Tem vários caras que estão ficando mais velhos e melhores, velho. Vários. Eu concordo, velho. Cara, um tempo atrás o Cajun estava andando na rua sem camisa de mochila desolado, não era? Refletindo sobre tudo que estava acontecendo, refletindo sobre a existência. Lembra desse vlog, velho? Lembra? Sad boy ele, velho. É, velho. Ele, mano. Acho que na época da Flashpoint, não foi? Uns rolê que rolaram. É, que ele foi, mas o time não jogou. É, é. Foi um bagulho assim. Mano, nem faz muito tempo. Foi agora, na pandemia, tá ligado? O bicho estava, velho. Estava na bad, velho. Boa trade. 2020. Aí, 2020. Nossa, cara. Pô, que caramba. Aqui vocês não veem. Aqui vocês não veem. O cara atacou o fogo e falou, aqui não, velho. Volta pra cima. Não era melhor ter deixado os caras virem, já que tinha dois ali? Eles jogaram o cara pra onde tem um. Era melhor ter deixado virem, sapecava a bala neles. Ou não. Olha lá. Olha aí. É, velho. Caramba. 5 a 2. Aí. Você viu o mouse ali do... Eu acho que é o último ali, é o Tesis, né? É o Tesis, cara. É, já be aqui, tesi lá. É, é. Então, às vezes eu confundo um pouco, mas é isso aí. O mouse dele, ele tá com uns gripezinhos. Vocês curtem? Já usou? Vocês são a favor disso daí? É, é tipo... É literalmente, né? Uma borracha que você cola nos botões e nas duas laterais do mouse. E aí... Fica mais firme pra pegar. Eu tenho uns aqui e nunca botei, velho. É, então. Eu... Eu acho que, tipo... Eu acho que... Eu já botei uma vez. E eu sinto que parece que tem uma coisa a mais que não é pra ter, tá ligado? Mas eu... É legal, velho. Não é o... Não é o feat, não. É o... É o... É o grip mesmo. É o grip. O art usa, né? Isso aí tá na moda, velho. Isso aí tá no hype, viu, Tigrão? Os jovens estão... Esse... Esse... Esse gripezinho aí tá... Eu vou testar depois. Eu... Teve um daqueles mouse lá que vinha com esse tigrão. Eu vou falar que eu colei, testei, não gostei, tirei o bagulho e não ficou nem um pouquinho de cola, tá ligado? É uma cola bem... Bem específica mesmo. Eu achei ótimo. Não é um bagulho que... Não azaralhou o mouse, sabe? É, tem uns bagulho que você bota quando tira e depois fica zoado. Mano, não... Foi, foi... Grasnal aí, três quilos. É que tem um bonde também do cara que fica com a mãozinha suada, né? Você, BT... Eu nunca fui muito da mão suada. Você tem esse rolê da toalhinha, né? Então, eu uso a toalhinha, mas eu acho que é mais costume do que... Minha mão, ela soa pouquíssimo, tá ligado? Pouquíssimo. Mas eu tenho o costume de, por exemplo, ah, eu morri, eu tô aqui... Eu tenho o costume de ficar pegando na toalha, tá ligado? Mas não é necessário... Se eu não usar a toalha, eu vou sentir falta de pegar na toalha, não de secar minha mão, entendeu? Entendi, entendi. É um... É um toquezinho, né? É... É... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não esperou chegar o terceiro mapa, o bagulho começou a ficar esquisito, eles quase perderam ali, né, o primeiro mapa, o segundo mapa tá indo, o homem tirou o casaco. O BT, não sei se ele tá ouvindo a gente, mas o BT, ele tinha duas paradas. Quando ele tinha um moleque, ele jogava junto, ele tinha um rolê que ele tinha uma toalhinha bordada BT Zero, e ele também tinha uma parada muito god, que ele tinha um mini ventiladorzinho que ficava na frente da mão dele, velho. Nossa, sério, velho? Sério, ele tinha um mini ventiladorzinho, velho, que eu nunca mais vi isso, mano. Mas era maneiro, pô. Pra caralho, velho. Caralho, toda a estrutura, né? Ele voltava pelo PC, tá ligado? Pelo PC, pelo USB, né? Olha... Ó brisa, mano. Toda a estrutura. Cara, chegou... Eu não usava tanto, eu usava umas toalhinhas que eu ganhava em campo. Tinha uma toalhinha que eu ganhei na WCG, que era muito louca, velho. Mas me deram, na época, uma toalhinha bordada G3X Gaulês. Aí eu usei um tempinho também. Mas tinha uma toalhinha azul, que eu tinha ganhando uma WCG, acho que de 2003, 2000 alguma coisa. E era muito legal. Era tipo aquelas toalhinhas de tenista, que ela... Inclusive, eu vou ver se... Deve existir, sabe aquelas toalhas que é pequena e ela tem meio que super absorção? E ela nem parece o material de toalha? Eu não sei o nome disso. O chat vai... É meio diferentinha, né? É meio diferentinha, velho. Eu nunca mais vi... Pô, dessas WCG que ficava dando as coisas, tinha duas paradas que toda a WCG era muito gode. Tinha a mochila da WCG e tinha aquela bolinha, velho, de borracha, saca? Ah, verdade. Pra você apertar. Pô, essa bolinha de borracha era muito gode, mano. Opa, olha o... Eita. Nossa, 3x3 ainda, 3x3 eles sabem do Denkeke, pediu a flecha, a flecha veio, ele ainda matou o Staven que tava na rampa. Ué, aí foi o outro cara pro mesmo ângulo. 1x1, 1x1, 1x1. Meu Deus, velho. Nossa. É microfibra o pessoal tá falando. Toalha de microfibra, velho. Eu vou ver aqui, que eu vou comprar uma, velho. Caramba, ela toca a vinheta, velho. Eita, peraí. Gamer Legion 10 de TR na Overpass, Demongolzum aqui acabou. Capô, velho. A Glover Pass, hein. Olha a Glover Pass aí, hein, velho. Caramba, tigrão. E eu falei antes de começar o jogo, hein, que tinha o mundo que os moguls e a minha balade não ter fechado o herói aqui. Apesar que eles ganharam o primeiro mapa bem fácil, né. Caramba, velho. Ah, que bom round ainda da herói que, né. Dá pra perder esse round? Sempre dá. Vai depender aí dele, né. Bro. Mas já girou o Krasnal também, já girou todo mundo. Vai. É, abriu pro fundo, velho. Abriu pro fundo. 7x3. Segue o baile, 10x2 lá. Esse cara do fundo, quando ele chega muito tarde, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o final, né? É bem até o final, velho. Tese jogou cedo, hein? Jogou. Opa. É, a WP tá no cad, né? Chegou na mão do bandido ali, só que agora o time... Ó, agora tá melhor pra monte do que se tivesse 5x5, velho. Ó, tem três caras já no bombo. Os caras vão entrar 4x3. Opa. Ai. Meu Deus. Como não pegou? Caramba, o World 2K, hein, mano? Ele é real, né, velho? Ó a tranquilidade dele. Ó a tranquilidade dele. Não abriu um sorriso, pô. Ele é real, velho. 11x4 lá pra GamerLegion, pistolzão. A The Mongols encaixou o pistol aí. 11x5 no momento. Aí teremos um juego, né? Teremos um juego, velho. Um excelentíssimo primeiro tempo. 11x4 é bom, né? Mas, como a... A The Mongols ganhou o pistol aí, tá no jogo. 11x4 engana com o pistol dos caras. Nossa. Sushi. É, ficou difícil levar ali mais um. E só vale IB, né? Só vale IB, velho. Só vale aí IB. O Bob foi plantado. Sad boy. Caramba. Oh, caramba, mano. Caramba, velho. Difícil aqui do Staven, hein? Que round do quê? Esse clutch aí não é fácil nem um pouco, mano. Caramba. E o SHS já virou matando. Foi pra salvar o herói daqui de leve, hein? 11x4 é do caldo, mano. Olha. Tá aí, ó. Vamos ver um pouquinho aí também do... Nossa. Nossa. Cara, rolou... Aquela hora que eu falei, nossa... É... Peraí, deixa eu assistir só. Meu amigo, ganharam o eco. Cara, é... Esse round aqui, eu tava assistindo os dois jogos, né? E o time da GameLegion perdeu o pistol. Aí eles fizeram uma tática que eles forçaram no segundo round de CT. Foi um cara da GameLegion pra B. Os outros caras ficaram tudo A, só que eles compraram... Todo mundo comprou smoke tigrão. E eles passaram pela rua, dropando a smoke deles lá pra baixo. Aí o cara da B ficou com 4 ou 5 smoke, tá ligado? Eu nunca tinha visto isso, velho. Eu não tinha imaginado, eu não tinha visto isso em nenhum lugar, velho. O cara da rua conseguiu... Eles da rua, teve um lugar que eles dropavam a C4, a C4... Ah, C4 não, né? A smoke. E a smoke caía lá na B, velho. Pro cara jogar. Muito legal, velho. E deu certo, ganharam. A galera fala, né? O CS, os caras não fazem patch notes, isso e aquilo. Mas as pequenas mudanças do CS são, mano, muito fortes. Esse rolê de drop de bomba pra mim foi muito foda. Sério. Mudou bastante. Aumentou muito o nível do jogo, velho. É. E aí já toma esse round, velho. Toma esse round. Ó, tá vendo pelo minimapa, Tigrão? Que o cantinho da rua, do lado ali da floreira, o cantinho da rua, na frente do com saída, lá em cima, eles droparam por ali. Aí o cara ficou com quatro smoke no com saída. Sem os caras precisarem descer pra lá. Da hora. É, também tem uma smoke que você faz inversa, né? Que você, de CT, você smoke a rua lá de baixo pra lá, velho. Então, faz sentido. Bem legal, velho. Ah, não sei se vai ter vídeo disso, velho. Doze a seis, velho. Doze a seis. O jogo está sendo jogado aí nas duas séries. O jogo está sendo jogado nas duas séries. E ó a folha aí, Tigrão. Olha a folha aí vazando, ó. Ó, cadê o zoom? Cadê o zoom? Ó lá. Oxe. Vazou foi tudo, velho. Vazou foi tudo. Acerta a SL, meu irmão. A câmera está aí. Fica ligeiro onde você deixa a sua folha, né? Vire a folha para baixo, né? Dez a cinco. A monte levando o pistol deixa encaminhado, velho. Vazou foi tudo, velho. Vai passando o minuto. Foro A. Paro, dominaro. Estou indo B agora. Agora eu acho que é definitivo, né? Vai um corre-corre. Sem muita preocupação. Ué, de onde está ouvindo esse som? Está ouvindo? Então, não é duplo. É, burro, burro, burro. Eita, eita. 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 Será que vazou o som e o herói que ganhou o pistol já está de fama do próximo? É, será? Caramba, a gente está vivendo uma mentira? E eles já estão... O que foi isso, mano? Eles estão fazendo o replay já do próximo? Porque eles estavam meio que rebobinando uma fita, né? Tipo, para frente, para trás. Aham. Caralho, será que isso aqui é 100% gravado? Caralho, os caras não mataram. Caramba, os caras tiraram a maldade. Caramba, o cara sacrificou a vida para depois matarem o cara no tempo. Finalmente, eu perguntei isso faz o quê? Dois dias, um dia que eu falei, mano, quando que o jogador profissional vai pensar em não matar o cara quando ele está sem tempo e deixar ele sem dinheiro? Foi o do Blame F, foi um jogo das tralhas que eu falei isso. O Jab nem atirou de volta, mano. É? Muito bom o Herói. O Herói que é um time carinhoso, Gal. A cada dia que passa, estou me rendendo mais ao Herói que, velho. O Herói que é legal, velho. É bom. Simplesmente bom, velho. Parabéns. Se renda ao KNG dinamarquês. É o plano dinamarquês, Tigrão. Pô, Gal, queria que o plano tivesse carinho todo aí, viu? É, né? Um dia a gente chegar lá. Aí, ó, a Famas está aí, né? Ó. Aí, era mais ou menos assim o barulho, não era? A Famas tem que atirar mais. É. Vai. Vai atirar agora, Safamos, ó. Mano, se para o som, hein? Se para esse, né? No futuro. Será que era esse som? Era a Galil? Mas é que tá, né, mano? Se, velho, os caras estão um tempinho à frente da gente transmitindo aqui. Porque erra tanta kill, né? Como é que a gente zica o jogo, velho? É, não é nem só isso, Tigrão. Se eles estão no futuro lá, como é que eles não conseguem pegar várias kills no Spectator, tá ligado? Já que tem um bagulho meio gravado, né? Os caras podiam editar aí o que eles gravaram com o Spectator em quem faz a jogada, né? Acho que foi só... De repentemente é 10x7, velho. De repentemente é 10x7. Pode ser que era o jogo da Demon Ghost também. É que o jogo da Demon Ghost não era armado lá também. Não, não, não. Tá, vim. 49 segundos. O time da Monty vai vendo que consegue aí fazer os caras gastar também. Às vezes gastar uma Molotov. Ah, que desculpa. Os caras já chegaram lá. Sushi mata os dois. 10x8. O jogo está oficialmente pegado, assim como lá também, velho. É. O time da Game Legion parou no 12 e o time da Demon Ghost já está com 9 pontos, velho. A Game Legion está mal de dinheiro, velho. Pode acabar ficando no armado eco aí. E aí E aí Esse é o round aqui pra monte Se a monte quiser fazer alguma coisa Olha Esse aqui se perder é o que bufa a grana Estoura a grana dos caras Pega as AK e tudo Vai avançando um pouco Vai tentando subir Vai passando o tempo 37 segundos O time da Heroic ainda tem Umas Molokov Tem bala Ficou esquisito Então voltando pro plano B Pro Sad Boy plano B Que ainda não pegou a informação Direito nessa A Ele não tem a certeza de nada Não olhou o fundo O outro que chega Ai Ai Olha aí velho Double fundo Acabou o monte Nossa Sad Boy Nossa Deixou os dois sem dinheiro Nossa Deixou os dois sem dinheiro Tchau 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 Tchau, tchau. Lá 12x9, partida pausada, aqui 10x9, o time da Monte estagnou de TR, CT tava legal, mas esse TR ainda não se encontrou, né? Tá 4x0 no segundo tempo pra Monte. A K herói aqui, essa K tá bonitinha, viu, velho? Olha que a K bonitinha, velho. Você gosta de Gilberto Gil, Gal? Eu gosto. Você acha que o brasileiro médio gosta de Gilberto Gil? Acho que sim. Tipo, se tiver tocando, eu escuto. Nossa, nossa, nossa. Que tragédia, Stavio, você vai morrer. O cara não apareceu, velho. Tem round? Tem round, sou XX2. Nossa senhora, velho. Ai, morte agora, mano. É, né, velho? Cara, isso aqui beirou o inacreditável a ser... Cara, é um... Pô, isso aqui é alto nível, não é? Você sentiu um alto nível nisso? Tipo, assim, mais consciência dos caras que estavam saindo do tiro do que erro dos caras que não estavam acertando, tá ligado? Porra, velho. Ah, pô, ele não ter exposto o braço... Não é? Pô, foi todo um rolê carinhoso, né? Cara, foi uma dança isso aqui, velho. Foi uma dança, velho. Dos caras 100% conscientes dos ângulos que eles estavam e do valor que eles tinham que dar no espaço, né? E aí, trade... E aí, no final, o cara tentou fazer a jogada pra matar a C4 antes do cara plantar, mas aí o cara plantou e... Pô, foi muito legal esse round. Eu sou o cara que, tipo assim, caralho, tigrão. Tô aqui de bobeira, vou botar um Gilberto Gil pra escutar, mas se estiver tocando, eu não troco, tá ligado? Assim, tipo, caralho, tira disso daí. Eu... eu escuto. Não é porque, tipo assim, eu tava falando aqui, mano, o que acontece? Um domingo desses passados, eu resolvi dar uma zapiada no Fantástico, tá ligado? Eu lembro que quando eu era moleque, eu achava o Fantástico muito louco, tipo, tinha umas matérias da hora e tal, e pô, Fantástico, saca? Aí eu fui ver o Fantástico, e tinha umas matérias que não eram muito interessantes, pro meu gosto. E aí, pra coroar a cereja no bolo, e agora a nossa atração musical, Gilberto Gil. Aí veio o Gilberto Gil com aquela perninha cruzada com o violãozinho dele, God, tá ligado? Mas tipo assim, será que o brasileiro médio em casa pensa, hum, chegou a hora da musiquinha do Gilberto Gil? Vem, galera! Saca? Deve ter, não é pra mim, sacou? Mas... Eu acho que o brasileiro médio, você acertar esse cara que não vai fazer ele tirar do canal é difícil, velho. E eu acho que o Gilberto Gil se enquadra num cara que, tipo assim, a taxa de rejeição é muito menor do que se você colocar alguém... Entendeu? Tipo, eu acho que vai mais na taxa de rejeição do que no gostar, saca? É... 11 a 9... Ô! Nossa! 11 a 10! 11 a 10! A herói que vai fechar esse aqui, velho. O herói que perde esses rounds duros, e parece que nada aconteceu e eles ganham o próximo. É... Cara, nem parece que a herói que passou por tantas provações nesse mapa, tá ligado? Tava perdendo de 10 a 4, aí achou 10 a 5, aí teve vários rounds pegados, acabou de perder um round mó tenso, mas de repente o bagulho fica louco, cara, muito legal, velho. Muito legal, velho. O time da... da herói que é muito resistente, velho. É o... Não é o top 1 do mundo à toa, velho. Tem uma coisinha também que eu percebo nesses times, o herói que, né, sendo um dos melhores, sendo o melhor do mundo. É difícil a comparação, né? Mas é uma coisa que eu tô sentindo de leve nos times brasileiros também. Tá faltando uma tradezinha, Gal. Saca? Para o herói que... Você percebeu aqui... Não, não, pros times BR, você percebeu, ó. Tipo, o cara tá avançado no cimento ali, ele matou e morreu, mas já tinha outro coladinho, já fez a trade, recuou. Tipo, parece que é tudo muito tight, saca? Tá tudo... É... O time brasileiro em geral, vejo meio que a galera toma um frag, aí tipo, nada acontece, saca? Não tem tempo pra isso, né, mano? Precisa. Ah, eles têm uma administração... Dá uma administração de... Você tem que brigar pra ter uma vantagem. César hoje em dia é isso, né? Você briga pra ter uma vantagem, e quando você pega essa vantagem, você saber usar ela da melhor forma, velho. E é mais ou menos ali o que você falou. Um cara avança cimento, aí pega uma kill e morre. Mas tem o cara de trás dele que pega uma kill, e aí ele tira a cara, tá ligado? E deixa o TR do tipo assim, caralho, não dá pra eu entrar atrás desse cara. E de repente, você meio que já fez uma briga inicial que você saiu com o cara a mais. E reposicionou, e resetou, saca? Eu acho que eles fazem isso com muita qualidade, velho. Pegar uma vantagem e voltar e meio que resetar o round com a vantagem, velho. Porque você pode pegar aquela segunda kill e ir pra cima, não é? Você pode treinar o cara e falar, porra, agora eu vou levar mais dois. Ó, ele mata um e morre. Aí o cara de trás mata um e sai. Ele só sai, mano. Então. E tinha outro que ele podia ter ido pra cima. Sim. Mas ele é humilde, Gal. Ele é humilde. Ele é humilde. Eu acho que é. Pega a vantagem dele e vai embora, velho. Eu acho que o CS... É bonito de ver, né? Isso daí. Ah, o time da... Era o da Imperial? O time da Imperial tava fazendo isso muito bem na nuke de TR, velho. Eles iam pra uma batida no começo do round, trocava umas kills e parava tudo e começava a jogar de terra. Tipo assim, rolava duas kills pra cada lounge. Ah, é, pra cada lado. Ficava 3x3. Aí a Imperial voltava e começava a armar um round de um jeito. Às vezes eles iam... Meio que ia entrar B. Pegava uma kill, voltava. Agora a gente tá assim, x4. O time da... Da Imperial fez bastante isso na nuke de TR, que deu muito certo. Eu gostei. Acabou, né? 11, 11, 11, 11. Ó, agora o Jab foi, matou, foi ver o que tinha, já tá lá na B de novo. E aí, ó, o time da... Da Monte vai ter que vir, olhar se avançou, limpar a área com cuidado. Ó. Aí limpa a área. Aí não tem nada. E agora? O cara já fez a smoke, já travou a molotov desse maluco. Já fechou a porta do bombe. É só moringa, mano. É só moringa e decisão certa. Moringa, decisão certa. Moringa, decisão certa. Cara, a tranquilidade que esses caras jogaram, né? Assim, de tipo... Pô, a entrada no bombe B dos caras não foi nada caótica, tá ligado, velho? A gente tá aqui em dois, a gente viu que os caras entrou, já tem a smokezinha, eu me reposiciono. Os caras tão esperando, cara, foi uma tranquilidade, né? É muito... Um outro CS aqui, velho, um outro CS. Heroic 12, Monte 11. Então toma. Eita. É. É, o time da Monte precisava do primeiro mapa aí, né? Time da Monte aí, oficialmente. E lá, GameLegion 13, Demongos 11, é capaz desse jogo aqui acabar antes de acabar de lá e a gente ver tudo, né? Tava 10x1, hein, pro GameLegion de TR, mano. 10x1 tava, né? É. É isso? TR pro GameLegion. Caramba. É verdade, cara. Demongos é a verdade, velho. Os caras voltaram, velho. Os caras voltaram, velho. Lá tá 13x11. Aqui tá 13x11 também. Os dois jogos aí no momento. 13 pro time de CT, 11 pro time de TR. Os dois é o mesmo mapa, é overpass. Dois jogos aí. A diferença é que lá é o terceiro mapa. E aqui é o segundo. A Monte precisa ganhar aqui pra levar pro terceiro. Lá, já não vai ter mais mapa lá, não. Cadion fazendo astralis, né? Ah. O Cadion... Cadion e teses ali, tá bom. Opa. Ei, desistável. Pô, tá sendo totalmente aqui neutralizada, né? A Monte, velho. Eles não estão conseguindo quase nada, velho. É muito redondo esse game do herói aqui, velho. O time da Monte meio que parece que depende de um erro do CT, tá ligado? E esse erro não vem. E aí eles ficam meio que no... No... O Deu, né? Olha os gripezinhos ali. E aí ele fica meio que no... E agora, né? Que isso, Cadion. Jogando DM, né? Já faz um tempo esse herói que saca. Tipo, até voltando, por exemplo, na final do Major aqui no Brasil. Mano, o herói que... Eu acho que o herói que é imbatível, pô. Eles só perdem pra eles mesmo, velho. Porque de vez em quando eles chocam. Mas se o herói que não choca, não tem o que fazer, velho. É muito bom, mano. Eu acho que é o time que tem mais potencial aí por tudo que rolou. A se manter na briga do top 1 e top 2, velho. Eu acho que pode ter uma Cloud9. Pode ter, sei lá quem. Brigando aí por uma phase. Mas eu acho que quem for brigar, vai brigar com esse herói que aí, velho. Uma Vitality. Mas eu acho que dificilmente a gente não vai ver uma herói que aí chegando na final das paradas. É, o Sushi falou ontem, né? Tem muita vantagem e tal. Mas a Monty perdeu a série no primeiro mapa, velho. Não era pra eles ter perdido o primeiro mapa. Sim, concordo. É, aqui foi simplesmente mérito herói que, velho. É. E que já era esperado também a herói que ganha a Overpass, velho. Você tinha falado e não tinha? Você falou, velho. Você falou, pô, a Overpass da herói que é redonda. Olha, a Overpass da Monty ainda não é tão redonda. GG ou OT, né? 4x2 consegue aí aqui o World2K. Mas já tem jogador espalhado aí por tudo que é lado. O World2K na ligação. Vai dar de cara com o Staven que eles não fazem ideia do Staven, ó. Uma bala. O World2K já tá como. AC4 está na base TR. É só ele, Sad Boy. Que, cara, free Sad Boy, né? 25 barra 20. Tá jogando, tá tentando. O time da Monty aí vai pra Lauer agora, né? Amanhã, Monty Cloud9 é jogaço. Eu não perco jeito nenhum esse game, velho. É verdade, velho. Vai ser muitas coisas envolvidas aí, né? 2h30 amanhã. 2h30. O jogo da tarde. Acabou. Dá pra pegar lá, hein? Dá pra pegar lá, hein? Vamos embora. Tchau, tchau.